Olá, parceiras e colegas. Hoje estou aqui para falar sobre o nosso lançamento Moduline Science. É uma linha desenvolvida para tratar as disfunções cutâneas que ocorrem devido ao estresse, ao uso contínuo de máscaras e à síndrome pós-covid. Desenvolvemos um protocolo fotobiomodulado para tratar todas essas disfunções. Um protocolo simples e muito eficiente. Vamos lá? Energy MagScrub é uma gomagem moduladora transdérmica de renovação celular enzimática e mineral, capaz de higienizar profundamente a pele, deixando-a macia, sedosa e iluminada. E aí E aí E aí E aí E aí Energy Buster é muito mais que uma água termal. É um complexo hidratante, ativador das mitocôndrias, para uma maior geração de ATP, detoxificação celular e proteção contra os danos da luz visível. LED azul tem uma ação antisséptica, bactericida, hidratante e clareadora. O Skin Mag Repair é um reconstrutor transdérmico mineral de remodulação celular, que proporciona uma ação remineralizante, deixando a pele com uma coloração uniforme, reduzindo os ósteos e a oleosidade. Com a ação cromófora, potencializa os tratamentos estéticos reconstrutores, rejuvenescedores e clareadores. Música Música LED Amber Sua combinação com o Pure Skin Mag Repair promove uma fotobiomodulação e reparo tecidual, modulando processos biológicos, atuando também no controle da melanogênese, promovendo a autofagia da melanina. Música Música Meditation Drops é um sérum nanocosmiátrico de textura leve, que proporciona à sua pele uma revitalização e hidratação suprema, com ação biomimética prolongada, combatendo os sinais do envelhecimento, fotodanos, vermelhidão, irritações cutâneas causadas pelo estresse, uso contínuo de máscaras e síndrome pós-Covid. Música Música Oxi Skin Bioplacenta Mask é uma inédita terapia oxigenativa, enriquecida com o legítimo extrato de bioplacenta, que atua recuperando o tônus, a vitalidade e a oxigenação da pele. Música E aí, gostaram deste protocolo? Curta, compartilhe, deixe os seus comentários e até a próxima! Música Música